Oi pessoal, aqui em que o vosso fala é o professor Romulo da Universidade Federal de Rondônia. Aqui é o canal Teoliteras e a gente fala de semiótica e outras questões de linguagem. A pauta do vídeo de hoje é sobre um conceito que a gente tem desenvolvido nas nossas pesquisas sobre semiótica, ideologia e discurso, que eu vou nomear agora como semiótica do esquecimento. Mas é uma discursividade do esquecimento. O que é isso? Em linhas gerais, é a capacidade que a gente tem de, ao assumir uma posição ideológica, ao assumir uma posição afetiva ou assumir uma posição religiosa, a parte das informações que não nos interessa, a gente elimina e promove um esquecimento argumentativo. Então é muito comum você ver, por questões ideológicas, pessoas que assumem certas verdades discursivas, mas elas apagam propositalmente outras verdades, ocultando aquelas verdades que são inconvenientes para endossar ou para não atrapalhar a sua plena convicção básica. Primeiro a gente tem que levar em conta a era da pós-verdade, A era da pós-verdade é aquela onde nós não perscrutamos mais a... A gente não perscruta mais a verdade, a gente simplesmente quer endossar as nossas próprias convicções. Então é natural que a gente não vá procurar em textos não sagrados para nossas convicções, seja de caráter ideológico, político ou religioso, por exemplo. Então a gente não vai ali escavar num livro que a gente não considere fonte daquilo que a gente acredita. Isso aí na semiótica é chamado contrato fiduciário. O que é um contrato fiduciário? Eu estou mais propenso a iniciar a leitura ou escutar uma pessoa que basicamente eu sei que ela tem a me oferecer um tipo de contrato de conteúdo que eu acho que é do meu interesse. Então eu já faço um pacto fiduciário. Eu vou aceitar mais facilmente aquele conteúdo que está mais alinhado àquilo que eu acredito. Então a fonte da informação vai ser determinante para isso. E por outro lado, nem todas as fontes, mesmo as fontes tradicionais que eu já habilitei como as minhas fontes possíveis de informação, por exemplo, os meus canais do YouTube, o tipo de jornalismo que eu gosto, o tipo de leitura que eu gosto, o tipo de autores que eu gosto, o tipo de conteúdo especificamente que eu gosto. Mesmo quando eu elejo esse tipo de conteúdo, há ainda assim outros tipos de fontes de informação que eu sou exposto que de repente pode trazer um discurso ou uma informação isolada, não precisa ser um discurso, que é uma sequência de informações, ele pode me trazer um enunciado isolado, um fato, que atrapalhe o meu construto de verdade, a minha convicção, enquanto interpretante. Eu sou um interpretante final construído. Então, talvez aquela informação, ela vai afetar o que eu já tenho construído. Então, é muito comum você ver pessoas de outras denominações religiosas que fazem confusão dos textos religiosos delas mesmas, ou essas várias interpretações dos textos religiosos que a gente vê, ou das várias interpretações econômico-políticas, de pessoas que assumem uma postura ultra-liberal, mas dependem do Estado, ou aqueles que dependem do Estado e têm postura ultra-liberal, confusões ideológicas a respeito de certos dogmas, certas histórias da religião que as pessoas confundem, de cristianismo com judaísmo. Então, tem uma série de questões que eu não sou capacitado para falar, mas que, evidentemente, estão nitidamente propostas, estão visivelmente colocadas, mas que elas somem e desaparecem para que as suas crenças permaneçam. Uma técnica que tem sido muito utilizada é o revisionismo histórico, onde eu reconstruo certos pilares históricos que até então foram utilizados. Então, é muito comum hoje grupos que, para acoplar a sua visão ideológica de mundo, eles têm apagado a história da escravidão, por exemplo, alegando que não teve escravidão, sendo que tem elementos documentais. Então, esse tipo de apagamento, ele é dentro daquilo que o Foucault chama da ordem do discurso. A minha análise não é Foucaultiana, a minha análise, na verdade, é semiótica, pode ser usada a semiótica pierciana, mas a gente não pode deixar de esquecer a ordem do discurso do Foucault. Então, a gente tem uma ordem discursiva. Se eu reconstruo esses pilares discursivos lá atrás, e eu reconstruo ele de uma forma que eu vou apagando, eu vou eliminando aquilo que não é, para mim, adequado, ou não é fruto da minha crença, ou não está adequado à minha ideologia, àquilo que eu acredito e aos valores. Então, esse revisionismo histórico acontece, a gente tem vários revisionismos históricos, eles têm tido uma aceitação muito grande, e pode ser muitas vezes verídico, situações que a história nos coloca daquela forma, e que quando você tem um olhar diferente, você começa a perceber que não, talvez possa ter sido diferente. Eu não estou aqui dizendo que as verdades têm que ser imutáveis, e elas nunca mereçam mudar. Mas há coisas muito lógicas e muito factuais, e aí é que é o ponto, a gente tem na ceneótica o interpretante, que é aquela ideia que você constrói sobre as coisas. E o interpretante tem que estar alocado, basicamente, se ele for alocado por ícones, por imprecisões, por imagens, por sons, por imprecisões, ele vai gerar um interpretante final mais frágil. Se esse interpretante foi construído a partir de fatos, objetos, então a gente está falando aí de um interpretante lógico, imediato, imediato para o lógico, até chegar no final, então se eu estou baseado em objetos, em fatos, informações reais e já comprovadas, eu vou ter um interpretante final de uma forma. Acontece que, para não ofender a paixão que é a ideologia, porque a ideologia foi estudada e hoje a gente pode colocar aqui a ideologia é um outro nível de interpretação, é uma superinterpretação, a gente acha que é o ABC, a leitura alfabética, leitura de frases, o letramento comum, não, o letramento comum nos leva a uma leitura mecânica, mas a gente está falando agora de uma leitura ideológica, que é uma leitura pré-fabricada e que vai simplesmente somar as nossas próprias convicções. Então, essa pré-leitura, ela está ligada à aceitação ou não de certos signos, então eu aceito ou não aceito, né, então dependendo de quem estiver falando, eu já odeio de cara, dependendo, se eu for de um viés de extrema direita, ou de direita, eu já odeio o STF de cara, ou se eu for de uma ideia, se eu for de um viés de esquerda, ou de extrema esquerda, eu odeio o liberalismo econômico, a ideias empresariais, então eu já parto de premissas naturais ali. E isso faz com que o quê? Não haja discussão, um empobrecimento, né, do aprofundamento do interpretante, eu não vou pegar fatos, né, e eu vou pegar aquilo que a gente vai chamar de teoria da aparência. Então aquilo é aparente o que eu realmente acredito. Se é aparente, então está no nível do ícone. O ícone, ele não vai me levar até o símbolo, através da discussão, através da pressão, do signo sendo trabalhado ali até ser comprovado. Ele simplesmente aparenta ser a verdade. Por isso que fake news tem tanto poder, por isso que leituras superficiais tem tanto poder, por isso que canais superficiais tem tanto poder. Então, a ótica do interpretante, finalizando aqui, para a gente ter uma ideia, usando aí a própria teoria da semiótica americana de um modo bem simples, para a gente ter um interpretante final, a gente passa por etapas, desde o imediato, o lógico, né, mas se o nosso interpretante final, ou seja, a nossa leitura final, ela for fundamentada, ela for embasada, né, não por objetos, ou seja, vamos lá, colocar objetos como fatos, né, conclamados, mas sim por ícones, ou índices mal elaborados, que tem a aparência de real, eu vou construir verdades irreais e vou promover contradições absurdas, eu vou apagar aquilo, né, quando eu apago aquilo que eu não desejo acreditar, né, quando eu apago aquilo que eu não desejo, por exemplo, um político, que eu sou apaixonado e eu recebo uma informação de que ele é corrupto, e eu não consigo aceitar aquilo, porque eu estou bloqueado na questão ideológica, né, esse é um elemento muito importante, né, eu estou bloqueado ali, então, eu vou dar a ideia daquilo ser uma aparência, eu vou promover um esquecimento daquilo ali, são linhas gerais para a gente ir debatendo isso, essa ideia do discurso do esquecimento, da semiótica do esquecimento, né, esquecer certos signos simplesmente para endossar aquilo que eu acredito, ok? Comentem aí o que vocês acham disso, depois eu posso comentar melhor essa questão da revisionar a história para apagar certas marcas históricas que eu não quero que elas existam, né, cheguei a esse ponto, fechou? Aqui é um canal sobre semiótica, sobre discurso, sobre linguagem, obrigado aí por ter acompanhado e só esse ponto desse problema não é solução nenhuma, é apenas uma problemática para a gente suscitar novas interrogações, abraços semióticos a todos.